A gente está com um trabalho para poder tentar levar as crianças mais para perto dos livros, para poder tirá-las da rua e do raio de ação de pedófilos, de aliciadores para tráfico de droga e também para sequência. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos conversar com Raquel Vieira de Andrade Oliveira. Ela é presidente do Instituto Infância Protegida e também é pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal. Raquel conversa conosco sobre o combate ao abuso e a exploração sexual infantil. 18 de maio, eu estava buscando informações aqui, Raquel, e cheguei e fui na curiosidade de saber o porquê da data. E eu vi aqui que essa data foi escolhida em alusão ao crime ocorrido lá no Espírito Santo em 1973, um caso que ficou conhecido em todo o país. A vítima foi a menina Araceli Cabreira Crespo. E essa data faz alusão justamente a toda a situação vivenciada naquele ano. E virou até programa de TV, o pessoal veio atrás. E eu, inclusive, morava lá na época. Olha, então você, em 1973, você acompanhou na imprensa muito próximo toda essa realidade. É complicado. A época dos fatos, eu morava em Vitória. Sim, ainda era uma jovem, uma criança. Eu tinha dois aninhos de idade. Então, esse assunto rendeu muito tempo lá, não é, Raquel? Ainda, ainda se fala no assunto, né? Sim. 18 de maio, não tem como não lembrar de Araceli, né? Inclusive, quando às vezes eu passo na rua em que ela morava, fico imaginando, né? A última vez que ela saiu dali pra ir pra escola, ou assim, como um dia comum, foi pra escola e nunca mais voltou pra casa, né? O crime ocorreu e foi de uma repercussão nacional, né? Ela foi sequestrada, ela foi abusada sexualmente, ela foi... Mantida em cárcere, não é isso? Exatamente. Dopada? Dopada. Drogada, se fala também, né? Sim, sim. E aí, ainda pra conseguir mascarar, pra poder evitar, né? A identificação do corpo, porque ela morreu dia 18. E o corpo foi encontrado dia 24, seis dias depois. E o corpo foi encontrado com... Jogaram ácido no corpo pra dificultar a identificação. Nossa. E justamente o corpo foi encontrado onde hoje, em Vitória, tem o hospital infantil. Sim, entendi. Sabe? Então, assim, é um pouco irônico, né? Porque uma criança foi encontrada naquele terreno e hoje é o hospital infantil. E a definição do caso, existe? Foi punido? Teve punição? Não, não foram punidos. Chegaram... Não foram... Sabe-se quem são os algózes, né? Vamos falar assim, os autores, os algózes, porque isso também é um algóz, né? São de famílias muito... São de famílias tradicionais e poderosas dentro do Espírito Santo. Entendi. Então, foi algo assim que... A gente tem a sensação de impunidade e a sensação de que é impotência, né? E foi uma família totalmente destruída. Conseguiu. Porque o pai, se não me engano, já até faleceu. O irmão... A última vez que eu soube do Carlinhos, ele estava morando em São Paulo, a mãe retornou para o Chile, sabe? Então, foi uma família que foi totalmente destruída e, lamentavelmente, como as pessoas dizem, quem tem poder, às vezes, está impune, né? Difícil ouvir isso, viu? E aqui no comecinho... E era uma menina muito bonita, tá? Linda. Uma menina linda, linda, linda. Eu lembro. Sempre a gente... Esse nome, Araceli, ficou marcado. Ela atingiu a família. O caso atingiu a família, mas atingiu o país inteiro. O país inteiro. Foi linha direta. Foram vários os programas que tiveram. Inclusive, a minha irmã mais velha, parecia-se muito com ela à época. Então, minha mãe levava ela em escola, buscava, ficou muito assustada com aquilo, sabe? É, entendi. Mexeu com a sociedade capixaba e com todo o Brasil, né? Ouvindo você falar, agora puxando aqui um assunto com o Adalto, que ela falou ali na rua, quando ela vai ao Espírito Santo, que ela imagina que a criança saiu lá. Aí a gente vê, eu lembrei de um ponto de ação aqui, pra gente chegar aos caminhos que é feito, né? Que é feito um sequestro, que os principais casos de sequestro, crianças retiradas assim do seu convívio, normalmente é nesse trajeto, Raquel, escola, quer dizer, cada vez mais os pais têm que se precaver de evitar deixar a criança saindo sozinha. A gente sabe que, ah, vai ali no mercadinho comprar uma coisa. Criança não aparece mais. Então, a gente tem esse caminho aí muito pra chamar a atenção dos responsáveis, tomar cuidado nisso. Criança sozinha, jamais. Com certeza. E assim, eu vou um pouco além do que você tá falando, já pegando esse gancho. A gente tá com um trabalho pra poder tentar levar as crianças mais pra perto dos livros, pra poder tirá-las da rua e do raio de ação de pedófilos, de aliciadores pra tráfico de droga e também pra sequestro. Você sabe que o sequestro hoje não é só porque quer levar a criança. Às vezes é um sequestro pra adoção ilegal, sequestro pra fins de tráfico de órgão, sequestro pra fins de tráfico sexual, sabe? Então, é muito sério. Então, a gente tá com um projeto em algumas comunidades. Porque nós somos de Vila Velha. Eu tô no Rio agora por causa dessa semana que eu fui convidada pra umas palestras. Mas nós estamos com esse projeto de roda de leitura. Aproximar as crianças e os adolescentes dos livros, né? E tirá-los do raio dessas pessoas. Vamos falar pessoas, mas assim, de uma maneira bem... A gente queria usar outro termo, mas como somos civilizados, Então, tirar do raio dessas pessoas que têm o poder dentro do tráfico, dentro do... Do aliciamento, né? Do aliciamento. Em todos os sentidos. E dos pedófilos também. Tem muita gente por ali rodando. Às vezes, uma criança tá numa rua brincando e o pai e a mãe precisam trabalhar. E aquela pessoa tá fazendo aquela sondagem daquele terreno, já tem um determinado tempo esperando a oportunidade. É delicado, viu, Odalto? Não, eu tô impressionado porque os números são alarmantes, né? São. São alarmantes os números. São os dados aqui do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos? É os dados que eu também uso como parâmetros. São os que eu uso também. Que coisa absurda. 4.486 denúncias de violação. É um negócio absurdo. E quando a gente fala de violação, Raquel, o que é que é considerado violação? Olha só, pode ser estupro, estupro desvulnerável, pode ser uma violência física, pode ser violência psicológica, violência verbal, violência institucional. Tudo que viola a integridade da criança e do adolescente. Raquel, normalmente a gente sabe, eu não sei se esse é o termo, normalmente, mas essas violações acontecem também muito dentro de casa. Na sua maioria acontece, no contexto familiar. Eu fico pensando como é que nós podemos agir diante disso, de um espaço limitado, a criança tendo esse espaço extremamente limitado. Como é que a gente consegue identificar tudo isso? A escola ainda é o melhor ponto para os professores identificarem, começarem a identificação dessas violações? Olha, eu diria que há necessidade de um preparo dos professores, dos pedagogos, dos diretores. Eu acho que há uma necessidade do corpo de funcionários da escola fazerem um estudo. A gente está começando agora lá em Vila Velha, com umas escolas que ocorreram uns casos, eles nos conheceram. Então, nós estamos começando uma parceria com umas escolas lá, para que a gente possa conversar com os funcionários, com os professores, e depois isso atingir também as famílias das crianças que ali estudam. Precisa de um olhar mais apurado de um professor na sala de aula? Precisa. Por quê? Às vezes a criança é abusada em casa, sofre um tipo de violência em casa, e ela chega e muda o comportamento. E como tem muita criança numa sala, precisa que esse professor tenha esse tipo de, vamos dizer assim, aperfeiçoamento. É como se fosse um pequeno curso. Um treinamento. Sabe, um treinamento. Obrigada, estava me fugindo a palavra. Um treinamento. E a gente está fazendo essa parceria agora. Tá? E porque ocorreram casos, eles não nos conheciam, e assim, é um trabalho de formiguinha, mas graças a Deus a gente está tendo êxito. Mas precisa dessa apuração, desse olhar apurado. Por quê? Porque a criança sofre em casa, está sendo ameaçada, mas se o professor souber, se o pedagogo souber ou a pedagoga, ele pode, com um jeitinho, conversar e ganhar a confiança daquela criança ou daquele adolescente, e quem sabe, salvá-la daquela situação, acionando os órgãos responsáveis para poder apurar esses tipos de situações. Olha, doutora Raquel, é realmente um trabalho de formiguinha, é uma coisa que não podemos deixar que isso aconteça. E lembrar muito bem que, às vezes, o pai ou a mãe, a atenção que precisa estar com o filho dentro da escola. Se você vê seu filho, sua filha, com notas que antes eram boas e agora as notas estão ruins, já é o primeiro sinal, né? Então, dentro de casa, já dá para ter um papo, uma conversa. O que está havendo, né? Caiu tanto e tal. E os pais também. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo, aí em Vilha Velha, eu acho que precisa ampliar para todo o país. Porque, imagina, aqui em Brasília nós já temos isso. Sim. A gente já faz esse tipo de trabalho e que não é fácil, não é fácil. Não, não é fácil. E quando você chama a família, você tem que ter ainda uma preparação ainda muito mais profunda para que você não agite nem um lado nem o outro, né? Sim. E outra coisa, nosso trabalho, ele não se limita à vitória de Vilha Velha, não, tá? A gente atende Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, para a gente ter voz e conseguir trabalhar melhor, a vice-presidente do Instituto é do Rio de Janeiro. Certo. Sabe? Eu estou como presidente, moro em Vila Velha, a vice é do Rio de Janeiro. Vários conselheiros jurídicos são de vários estados, várias cidades do país. E nós temos recebido, inclusive, outras pessoas de outras profissões, porque todo mundo é voluntário no Instituto. Somos o Instituto, como se diz juridicamente, de fato e de direito, porém todos são voluntários. Então, isso está crescendo e, assim, às vezes, nós somos a última porta aberta para uma criança, uma adolescente ou até para uma própria família. Entendi. Porque, às vezes, houve uma falha no atendimento em algum outro órgão ou, então, pelo quantitativo de casos, às vezes, a demanda é muito grande e não tem como se dar aquela atenção devida àquele determinado caso. Eu já escutei várias vezes as famílias falarem, doutora, era a última porta que a gente tinha como esperança. Poxa vida. Doutora Raquel, a gente colocou aqui a questão da família, desse contato de pais responsáveis para ter uma atenção. E aí eu vou tocar num ponto que eu acho que é mais profundo, mais delicado, mais é real. Que quando o assunto... Não tem problema, não. O assunto, o abusador é esse responsável. Quando o abusador é um pai ou uma mãe. A gente sabe o que acontece. Ou, às vezes, levou um familiar para dentro de casa. Ah, fulano vem morar comigo. Poxa. Ah, eu estou separada, estou namorando, ABCD. Jogo dentro de casa ou vice-versa. Olha, você... Então, o que situação, cara? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu fiz agora há pouco, uma hora e meia atrás, uma live com a Andréia Faria, a antiga... Andréia Sorvetão. Sorvetão, isso. Nós fizemos uma live agora há pouco e ela me perguntou, eu falei assim, a primeira coisa que deve se haver é diálogo entre os pais e os filhos. Sejam amigos dos seus filhos. Certo. Primeira coisa, quando a situação está dentro de casa, o que acontece? Eu tenho um termo muito particular para essa questão que você falou aí agora, de conheceu em algum lugar, levou para dentro de casa, todo mundo tem direito de refazer a sua vida. Mas quando você tem um menor dentro de casa, cuidado com esse rodízio de padrasto e madrasta. Isso é muito sério. E a gente já viu, vocês trabalham na área do jornalismo, quantas vezes, por ciúme, a mãe matou a filha porque a menina foi lá e contou para a mãe que o padrasto estava abusando dela. Isso ocorreu. Sim. Sabe, então assim, quando o problema está no núcleo familiar, é difícil porque há ameaça. Às vezes há conivência de um dos cônjuges e ele, sendo conivente, se for descoberto, ele responde pelo mesmo crime, mesmo só com a conivência, porque omissão é crime. E pelo Código Penal ele tem o dever de proteger e não está protegendo. E a pena dele, inclusive, é agravada porque ele não denunciou ou ela não denunciou. Então, assim, os familiares, avós, tios, primos, até mesmo os vizinhos, eu costumo dizer o seguinte, se a criança é muito agitada e mora no seu prédio, se aquela criança não... o comportamento dela muda, bate na porta do seu vizinho e pergunta se está acontecendo alguma coisa. Com certeza. É verdade. Sabe, está acontecendo alguma coisa? Não, ele está doente. Como se diz no popular, dá uma de João sem braço, peca por excesso. Sabe? É melhor pecar por excesso do que pela falta. É isso mesmo. Mas os problemas maiores estão realmente dentro de casa. Nossas crianças estão sofrendo dentro de casa. Eu vou aqui lembrar aqui do caso agora do menino Henri Porel. Eu, inclusive, provavelmente devo encontrar com o pai dele. Olha isso. Situação muito delicada. E outra coisa que eu até comentei aqui com o Adalto outro dia, a gente ouve casos na imprensa, tem casos na imprensa que ganham repercussão. O caso do Henri Porel é um, o caso da menina, aquela, Nardone, Nardone, ganha uma repercussão na mídia. Às vezes eu me pergunto, por que esse caso ganhou mais repercussão do que aquele outro? Porque eu já vi situações tão extremas quanto que não ganha. E a gente ouve todo dia, a gente abre aqui a imprensa, nas notícias, nas manchetes, a gente vê cada manchete, e a gente, meu Deus, esse aqui foi até, no meu ver, que esse aqui é tão mais crítico do que aquela situação. Claro, todo mundo sabe onde dói, onde aperta o seu sapato, chegar ao extremo de uma criança perder a vida numa situação de violência. E em pessoas de classe social alta, porque alguém pode dizer assim, ah, não, porque, ah, tava na pobreza, porque tava bebendo, porque, Quanto mais a classe é favorecida, mais eles abafam a situação. E aí você acha o que, Raquel? Que alguns casos chegam à mídia, são dado destaque, é feito uma pressão, né, na questão de imprensa, de comunicação, e outros não, outros ficam assim, meio à mercê. O que que se acha nisso? Todos têm que ter a mesma, o mesmo senso de justiça, né? Eu costumo brincar assim, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. E todos são iguais perante a lei, a nossa própria Constituição diz isso. Então, eu acho que tá faltando, é, a sociedade, é, abraçar a causa, é, chamar pra si a responsabilidade, por quê? Porque está dentro da Constituição Federal, no artigo 227. A Constituição, nesse artigo, ele não nos faculta a responsabilidade. ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Se o problema tá acontecendo dentro de casa, nós somos sociedade, você é sociedade, eu, enquanto operadora de direito, enquanto cidadã de bem, enquanto presidente de uma instituição, enquanto vizinho, né, Raquel, que você falou. essa, então, eles não, esse artigo não nos faculta. E se a gente ficar calado, a gente tá, a gente tá cometendo crime, de omissão, isso é sério. Verdade. E assim, o que me estarece, é que, quando, é, um crime bárbaro, envolvendo uma criança, acontece numa comunidade mais simples, aí que a reportagem chega naquele local, aí chega aquela desenhança e aparece e fala assim, ah, eu tava percebendo mesmo algo, olha, eu falo assim, pelo amor de Deus, se eu estivesse ali perto, por que que essa pessoa não abriu a boca antes, tá aparecendo agora, porque o carro da reportagem chegou agora, a criança já tá morta, se ela percebeu antes, por que que não denunciou? E não é dizer que não tenham conhecimento de que a denúncia é anônima, porque isso tá sendo propagado aos quatro ventos. A denúncia é anônima, a pessoa que denunciar vai ficar no anonimato, o que ela precisa de fazer é o quê? O endereço, as pessoas envolvidas, um ponto de referência, foi assim que libertaram uma criança, é, é, cheia de corrente no São Paulo. Eu lembro. O que deu ponto de referência. Meu Deus, se eu lembro. Sabe, então assim, há necessidade do envolvimento da sociedade, e a gente, o nosso papel, um deles, é chamar a sociedade pra responsabilidade. Olha, a gente, o caminho é longo, aqui tem muito a ser falado. E como, e como, e a gente tá aqui à disposição, vocês têm o nosso telefone, tá, e depois se vocês puderem mandar a gravação pra gente, a gente agradece. Com certeza. Então vamos dar o caminho, vamos fechar dando o caminho aqui pra essas denúncias, que a gente tem que reforçar isso pro público. Acho que hoje é o que a gente pode deixar. É o Disque 100, não é isso? Disque 100, tem o aplicativo, é, dos direitos, baixe o aplicativo Direitos Humanos Brasil, tem o aplicativo Sabe, e tem o WhatsApp também dos Direitos Humanos, que cai direto no Ministério dos Direitos Humanos. Certo. Pra quem precisar desses aplicativos e não conseguir guardar, entra no nosso Instagram. Infância Protegida? Infância Protegida? Infância Protegida, ponto oficial. E a gente recebe denúncia em caminho pra Polícia Federal, em caminho pra Superintendente da Polícia Federal, pra Ministério Público, a gente vai atrás, a gente tá aqui é pra servir. muito bom ver, Raquel, muito bom ouvir você. Olha, eu tenho certeza que muitas pessoas, hoje, respiraram mais profundo, aliviados de que sabem o caminho, que podem seguir, e ver-se fora desse grande problema, que é um absurdo. Sabendo aqui, nosso ouvinte, né, doutora Raquel, já muito obrigada, mas o nosso ouvinte, que a gente pode mudar, é a gente que pode fazer, a gente não pode esperar pelo outro, somos nós que temos que assumir aí, como dever, como sociedade. A doutora Raquel falou aí, a questão da sociedade, ela como profissional da área, mas é eu também como vizinho, é eu que vejo o caso, é eu que posso denunciar. Então, faz a sua parte, não espera pelo outro não, porque eu acho que é isso que a gente tem que se situar. É, é isso. Mãos dadas. Obrigada, Raquel, muito, muito bom falar contigo. É um prazer conosco sempre, tá? Valeu. Obrigado. Um grande abraço. Obrigadão. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, 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 tchau.